Siqueira Júnior Tocando baixo no ensaio da sua banda Manicômio Tocando baixo no ensaio da sua banda Manicômio Sentindo o sol da sua banda Manicômio Tocando baixo no ensaio da sua banda Manicômio Eu vim no estômago e a colher de Deus em meu Eu moro em sol e em meu Poco no sonhão Eu moro em sol, eu moro em sol